Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Estamos terminando então o mês de outubro Hoje é dia 31 de outubro, uma quinta-feira E nós estamos lendo a carta aos efésios Da qual nós vamos despedir Despedir não, porque você tem a sua bíblia Você vai ler a carta bonita como você está vendo Mas tem ensinamentos muito bonitos realmente Nós estamos no capítulo 6, versículo de 10 a 20 E ele vai dizer, São Paulo diz assim Para terminar, irmãos, para terminar Confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força Confortai-vos, quer dizer, buscar força Reconfortar é isso A gente sentir o alívio Porque tem uma força que está junto de nós No Senhor Então, Deus é a nossa força Portanto, se às vezes a gente vai desanimando A gente procura crer mais em Deus Confiar mais em Deus A gente vai se retomando E depois no domínio da sua força Quer dizer, realmente, Deus pode tudo em todos E aí, curiosamente São Paulo pega, para fazer uma comparação A vestidura A vestidura, as vestes De um soldado daquela época Hoje os soldados se vestem de modo diferente Mas naquele tempo Os soldados tinham Uma armadura Pegava todo o peito Protegia o peito As costas também Tinha um capacete de aço também Para defender E as armas Tudo isso Então, ele vai dizer o seguinte Vamos olhar para um soldado romano E vamos Procurar Ser como ele Mas no sentido espiritual Então, ele vai dizer Revesti-vos da armadura de Deus Para estardes em condições De enfrentar as manobras do diabo Então, vamos nos revestir disso Então, ele vai dizer De pé, portanto Singir vossos rins Estar de pé Singir vossos rins com a verdade Então, eu tinha de Antes de pôr a armadura Tinha de singir Revesti-vos com a coraça da justiça A coraça, então Aquele que colocava Para proteger o peito E a barriga também Calçai os vossos pés Com a prontidão E anunciar o evangelho da paz Então, os pés Eram calçados De uma maneira Que eu não servisse o pé Enquanto eu estava Combatendo, né Depois Tomai o escudo O escudo O escudo da fé Então, a fé O qual vos permitirá Apagar todas as flechas Apagar todas as flechas Ardentes do maligno As flechas Porque eles colocavam fogo Na ponta da seta E vinha a flecha E incendiava tudo E você com aquela Com o escudo Você vai parando isso Então, ter a fé O escudo da fé Tomai, enfim O capacete Da salvação Então, a salvação Que protege a nossa cabeça E o gláudio O gláudio A espada Do espírito Gláudio é espada, né A espada Do espírito Isto é a palavra De Deus Então, veja só Então, ele Pega os exemplos A gente está realmente Bem equipado Então, ele fala Primeiramente A verdade A justiça A prontidão Anunciar O evangelho da paz A fé E O Espírito Santo E a palavra de Deus Veja, então Anunciar a palavra de Deus Então, aí estão Quais são A nossa armadura Para enfrentar Qualquer guerra Depois ele diz Com preces Com súplicas E preces De vária ordem Orai em todas as circunstâncias No espírito Então, ele fala Da oração E depois diz E vigiai Com toda a perseverança Intercedendo por todos os santos Então, ele vai dizer Olha Nós temos de ter Tudo isso, né Essas virtudes Que ele foi Dizendo aí, não é A verdade A justiça A prontidão Anunciar a palavra Do evangelho A fé Depois ele vai dizer A salvação E a palavra de Deus E orai E vigiai Bonito esse trecho aí A comparação que faz Vamos pegar isso E procurar também Nos armar dessa maneira Para enfrentar Todas as lutas da vida Então, agora Uma benção para você E para sua família também Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger E aos teus lados Para te acompanhar Pela intercessão Da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Mãe de Jesus E nossa mãe De São José E de todos os santos Desça sobre ti A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo E esta benção Permaneça para sempre Amém Ora, um abraço Bem dado E até amanhã Se Deus quiser E assim foi E assim foi Duas horas falando, né? Não é brincadeira, né? Palavra do dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal Do Youtube Desterro FM E aí E aí E aí